Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Itequi, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa. A Epic Games Store distribui semanalmente jogos e conteúdos grátis e acabou de revelar o próximo jogo. O jogo de aventura onde Lila oferece várias horas deliciosas de jogabilidade descontraída na Vila Gelada de Santa Clara em uma fatídica noite chuvosa, disponível a partir do dia 26 de setembro. Agende para não perder! Ah, mas antes, deixa aquele like para fortalecer o canal e inscreva-se se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store libera nesta próxima quinta-feira, dia 26 de setembro, o jogo The Spirit and the Mouse. Traga bondade e luz para o povo de Santa Clara, como Lila, um ratinho com um grande coração. Explore uma pitoresca vila francesa. Faça novos amigos eletrizantes e faça boas ações para os necessitados neste exuberante jogo de aventura e de narrativa. Mais informações no link da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!